A partir de agora nós temos a pressão do tempo do Luciano Teixeira. A partir de agora nós temos a pressão do tempo do Luciano Teixeira. A partir de agora nós temos a pressão do tempo do Luciano Teixeira. A partir de agora nós temos a pressão do tempo do Luciano Teixeira. A partir de agora nós temos a pressão do tempo do Luciano Teixeira. E aí E aí E aí E aí